Olá pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou trazer para vocês uma informação importantíssima a respeito da conta Neon, mas cartão na função débito, tá? Então fique muito atento nesse vídeo se você tem conta no Banco Neon e também se você tem o cartão na função débito, pois essa notícia pode ser de grande importância para você, tá? E se você conhece algum amigo que tenha conta no Banco Neon, já aproveita e compartilha esse vídeo com ele pois pode ser de grande relevância, tá? E no final do vídeo me contem se você já sabia dessa informação, ok? Mas antes de começarmos já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá? Se isso é útil para você, já deixe aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp vou deixar na descrição do vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas e fica muito bem informado a assuntos referentes como cartão de crédito, empréstimos, novas contas e bancos que estão abrindo no mercado a cada dia, tá bom? E agora, sem enrolação, vem comigo! Bom pessoal, o Banco Neon recentemente informou que agora vai cobrar tarifa para os clientes que não estiverem utilizando a conta e nem o cartão na função dentro, tá? Então fique muito atento para você saber qual será as novas taxas cobradas no Banco Neon a partir do mês 9, tá? A partir do mês de setembro. Bom galera, tá aí na tela pra vocês, a notificação fala o seguinte A partir do dia 4 de nove de 2023, a taxa de saque vai passar a ser R$ 6,90 E também, a partir do dia 28 de nove de 2023, o cartão físico pré-pago na função débito terá tarifa de R$ 7,99 Tarifa aplicada apenas para quem não transacionou ou movimentou a conta nos últimos 360 dias, tá? Então como vocês podem ver aí, foi reajustado o valor de saque da conta Neon A taxa agora passará a ser R$ 6,90 E também, quem está com o cartão pré-pago parado, o cartão de débito aí na conta não está movimentando, nos últimos 360 dias terá também uma cobrança de tarifa no valor de R$ 7,99 Tá galera? Se você já sabia dessa informação, comenta aqui abaixo, tá? E também se for novidade, comenta aqui pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade Tá aí galera, como vocês podem ver esse é o novo valor de saque do Banco Neon, né? A partir de hoje, quando você fizer um saque nos caixas 24 horas você vai pagar uma tarifa de R$ 6,90 por saque, ok? Agora se você já está há quase um ano sem movimentar a conta é muito importante você ficar atento, tá? Pois nos próximos meses vai ser cobrado uma tarifa de R$ 6,99 por falta de movimentação na conta e também da utilização do cartão na função débito Então fique muito atento, pois a partir de setembro já entrará em vigor essa nova taxa por falta de movimentação no Banco Neon, tá? E agora, antes de finalizar, me contem aqui o que vocês acham dessa cobrança de taxa do Banco Neon? Será se está certo? Será se vale a pena essa cobrança de taxa nesse valor? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau